o salve galera só esperando aí chegar mais pessoas aqui na live né que na verdade é uma live teste né fazer uma live vizinha teste aqui com vocês a primeira vez que estou fazendo isso eu vou estar mostrando aqui os presets que usei tá para gravar os trechos aqui da os solos né do na música neurótica neurótica da banda polícia beleza galera quem quiser fazer alguma pergunta aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Então vamos lá galera Vou mostrar aqui para vocês os presets que eu usei Essa live test aqui do canal E bom Para começar vou mostrar para vocês aqui a guitarra clean Que é essa guitarra aqui Certo? Então vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz nessa guitarra Logo de início aqui Eu acabei utilizando Acabei baixando a música original Aqui do Pulifer Está aqui nessa aba aqui Está montada é claro Eu não vou colocar para rolar porque pode dar strike Então eu baixei a música original Coloquei aqui na minha DAW E fui tentando aproximar o timbre Como eu já falei em outros vídeos de presets É claro que não vai ficar original Isso é impossível Antes de deixar um som original ao do cara Mas eu tentei aproximar o máximo que eu pude aqui Então já é uma dica para vocês aí Na hora de estar montando o preset Na hora de estar gravando Já é fazer aí E colocar a música original bem em cima da Da Das tracks aqui que vocês vão fazer Beleza? Para você tentar Chegar a aproximar O seu timbre Certo? Então pronto Então já vou abrir aqui O ampli Usando aqui o Rapaz eu não sei nem pronunciar esse nome Não vou nem tentar pronunciar aqui Que dá outra vez Um inscrito aqui do canal Até me consertou Então você já sabe Esse aqui é o plugin Signature do T-Hanson Que a Neural DSP fez para ele Certo? Então No Tibre Clean aqui Eu Começando aqui pelos pedais Vamos começar aqui pelos pedais No Tibre Clean Eu usei apenas o booster Como o próprio nome já diz É um Tibre Clean Então eu usei aqui o booster O ganho Coloquei aqui Quase 3 horas O level Coloquei meio que 11 horas O grave Deixei fletado E o agudo Eu dei o boost de agudo aqui Coloquei entre 1 hora 2 horas Tá bom? Compressor não usei Como eu já disse em outros presets Eu prefiro usar o compressor separado E o overdrive Eu também não utilizei Porque eu queria um Tibre Bem Clean Então eu acabei não utilizando Esses outros pedais aqui Aqui no ampli Eu deixei o ganho em Flat Tá bom? Aqui na chave Do gabinete Eu acabei colocando A primeira Tem uma diferença Tem uma diferença de som Tem uma diferença de som De dois modos aqui Então eu usei a primeira Grave fletado O médio Eu deixei aqui entre 2,5 2,5 a 3 horas aqui O agudo Deixei 1,5 Entre 1 e 2 O presença Eu deixei fletado E o volume E o volume Também fletado A saída geral aqui Eu deixei Menos 11 dB Uma vez eu expliquei Para vocês Eu gosto de estar gravando As minhas músicas Com os sons todos Em menos 18 Para ir na hora da mix Uma master Eu dar aquele Buster para ela Isso é uma Outra linguagem É outro assunto Mas como eu já falei Aqui uma vez Num vídeo Vocês podem colocar Aqui em cima Se vocês quiserem Mas eu gravo Em menos 18 dB Então aqui no plugin Eu deixo menos 11 dB O volume Geral Tá bom? Aqui no gabinete Usei O simulador Do microfone O Abon 160 E O Simulador Do SM57 Certo? Então é o seguinte Nesse lado aqui A gente está com essas configurações Tá? Deixei o microfone Bem para a borda Do ampli Eu gosto de colocar assim Já que quando eu gravo Com guitarras Que são os Tratocarts Single coils Que são bem agudos Eu prefiro deixar Bem para a borda Tá bom? Então eu deixei o microfone Bem para a borda Que isso já vai dar Um pouco mais de grave Já vai tirar um pouco Daquela distridencia E a mesma coisa E a mesma coisa para o microfone O 5-7 Tá bom? Deixei bem para a borda Aqui do amplo No gabinete Dos alto-falantes Aqui No multivoice Eu não utilizei Claro No equalizador Eu fiz Apenas uma atenuação Aqui Dei uma cortada Em 125 Hz Cortei 6.7 dB Tá bom? Porque essa região aqui Estava embolando um pouquinho Com um bombo e um baixo Aqui do meu Da minha Backing Crack Tá? Deixei o resto Tudo fletado Dei um boostzinho Aqui no agudo Entre 4K Médio agudo Tá? Dei 1.5 dB De booster E também No Em 8 Aqui no 8000 Tá? Dei 2.7 dB De booster O resto ficou fletado Certo? Então foi isso Que eu esqueci de dizer Aqui no equalizador E Outra dica também Que você pode estar Esse equalizador aqui Vai de acordo Com a sua guitarra Tá galera? Então esse equalizador aqui Vai de acordo Com a guitarra de vocês E Então isso aqui É relativo Tá bom? Voltando agora aqui Para Para as partes Dos efeitos Eu não utilizei nada aqui Não utilizei chorus Nem delay E nem reverb Porque Eu gosto de Utilizar separado Tá bom? Ainda aqui no Tibre Clean Nesse riff Eu já dei uma outra equalizada Aqui Usei o equalizador nativo Aqui do hiper Tá? É Dei um corte de grave Aqui Do subgrave Sempre faço isso E também dei Uns cortezinhos aqui Nos agulhos Tá? 3K 5K Foram cortes aqui Necessários Para Uma região Que estava me incomodando Um pouco Certo? E Compressão É muito importante Compressão Para tocar Esse estilo Usei aqui Esse CLA 2A Da Waves Compressão Que eu gosto Muito É muito fácil De usar Tá bom? Só Tirando um pouquinho Dos picos E tal Dando uma engordada Também Trazendo as regiões Que estavam As notas Que estavam Um pouco mais baixas Trazendo um pouco Mais pra frente Né? Então Esse foi o Tibre Clean Galera Que eu utilizei Nesse Que eu utilizei Nessa música Olha Você pode perceber Que aqui O picuzinho Do compressor É bem pouco Mesmo É só uma dosada De compressão Que eu dou Nela Né? Certo? Então É uma compressão Mesmo Apenas Pra Apenas Música 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 Legenda Adriana Zanotto Com pressão de leve mesmo apenas para trazer as notas que estão mais baixas e dar uma atenuada nos picos, né? Agora a gente vai para o outro timbre que é o contáculo ao ar aqui, tá? Que é esse timbre aqui, galera É... esse aqui Bom, por esse timbre Que está com o Wawa Eu utilizei esse Wawa Tá aqui Que é um Wawa gratuito, tá? É um VST gratuito E... Vocês podem estar baixando, a gente está utilizando ele Tá? Um Wawa automático Muito bacana Eu tenho um pedal de Wawa aqui Mas... Como eu encontrei esse plugin Eu acabei utilizando ele E ficou bem... Bem legal aqui na música, certo? Ficou bem bacana mesmo Então essas foram as configurações que eu utilizei para esse Wawa, tá? Vocês podem estar observando aí Automático Ataque em 0.15 segundos Estérico em 45 graus É... O Cut Off É... Topado aqui Certo? É... Utilizei esse preset aqui O Clavinet, tá? Fica aqui no final Então vocês podem baixar Esse... VST Está utilizando ele, é gratuito, tá bom? Aqui no Ampli No Rush Tip, né? Eu... Acabei utilizando praticamente O mesmo preset do Clavin Tá? Mas eu tirei o Booster E usei o Overdrive aqui Certo? Então... Porque eu achei necessário Esse Wawa E vir um pouco mais de Drive, né? Vir um pouco mais pra frente Então eu já tirei o Booster E usei o Overdrive Tá? O Drive aqui Está entre 8 e 9 horas, tá bom? O Tony Uma hora Leve o Fletado Certo? O Ampli é o mesmo Ampli Tá bom? O Grave Fletado O Médio Já cortei um pouco no Médio Já que o Wawa veio trazer Bastante Médio Pra ele Então eu cortei o Médio aqui Deixei aqui entre 7 e 8 É... O Agoura continua No mesmo lugar, tá? 2,5 Presença Deu um pouco mais de Presença Tá? 2,5 também E deu um pouco de Volume aqui também Certo? Tá? Entre... É... Meio Dia e 1 Hora Legal? Aqui no Gabinete Tá a mesma coisa Aqui não usei O Equalizador aqui Eu já tirei bastante O Subgrave, né? Tirei 65 Hz aqui Baixei tudo Menos 12 Aqui em 125 Hz Tá a mesma coisa 250 Hz eu também baixei Tá? Tirei menos 1 É 0,5 dB E... O resto eu fletei Só aqui que eu dei uma diminuída No boost que eu tinha dado no outro Deixei em 0,4 dB Aqui no 4K E em 8K também 0,4 dB Certo? Então foi isso O Gate também eu tirei, tá? Deixou um pouco mais de susto Não fez muita diferença Mas enfim E aqui na parte dos efeitos Não utilizei Legal? No Equalizador Eu acabei utilizando Esse Equalizador aqui Da Focus White Equalizador bem top Dei um corte no Subgrave também aqui, né? É... Atenuei aqui Dei uma cortada também aqui Em 1,2 K Tá? 1200 K Cortei um pouco Cortei um pouco também aqui Entre 600 K 600 K E meio aqui E foi isso Também dei um corte aqui Nos extremos agulhos, tá? Porque eu queria Uma UA Que destacasse um pouco mais Do que o Clean Mas que ficasse um pouco atrás Dos restos dos instrumentos Da Backpack, né? E aqui Compressão Já utilizei outro compressor Da Waves, tá bom? Utilizei esse SL Da Waves Compressão clássico aqui Muito top também E deixei o ataque Bem rápido Justamente pra tirar Os picos E deixar O... O som bem atrás mesmo, entendeu? Deixar um pouco mais de sustain E tirar os picos, né? E realize rápido também Tá bom? E dei uma Crash hold aqui, ó Bem... Forte, bem evidente Ficou assim A gente liga aqui no pico Que ele tá batendo Deixei ele bem Cortando mesmo O ataque, né? O pico do... Da guitarra aqui, certo? Bom, agora a gente vai pro próximo timbre Que é um drive, tá? Na parte mais do solo aqui Que esse drive aqui Bom, vamos ver o que eu fiz aqui É... Utilizando o plugin primeiro, né? Como sempre aqui Tá Aqui no drive Eu já utilizei o outro ampli Utilizei esse ampli aqui Meio rosa Rosadinho, né? Que ele é o ampli de High gain aqui do plugin Então eu utilizei esse ampli As configurações são essas aqui Ganho um pouquinho Passando de uma hora Grave flat Médio flat Agudo entre 10 e 11 aqui Presença bem baixo, tá? Deixei aqui entre 8 Master flatado Level uma hora Certo? É... Volume é a mesma coisa aqui Ó, menos 11 dB Que é pra bater menos 18 dB na mix E aqui na parte de pedais Usei o drive, tá? O overdrive O drive aqui Fletado Tone fletado Leve fletado Apenas isso E... Apesar que tá o nome Salsa aqui, tá? Mas é porque eu peguei O preset de Salsa E fui configurando aí Pra esse novo preset Fleto Salsa vai renomear, tá? É, aqui na parte do gabinete Utilizei dois Simuladores de microfone SM57 Tá bom? Então, eu utilizei aqui O gabinete da minha tela esquerda Tá? Tá na tela Tá... Nessa posição aqui Deixei um pouco pra borda, tá? E também Deixei um pouquinho afastado, tá? Pra dar um pouco mais de ambiência Certo? E o outro aqui da direita Deixei bem pra borda E mais encostado Legal? Aqui no equalizador Eu apenas cortei os extremos agulhos Entre 16K O resto tá fletado E aqui nos efeitos Eu também não utilizei Tá? Eu gosto de fazer Mandadas de efeitos Tá O equalizador que eu utilizei aqui Foi esse analógico da Focus White Simulador de analógico, né? Fiz um corte dos graves Do subgrave aqui Dei um leve booster aqui Tá no grave Bem pouco mesmo Também dei um booster aqui no 600K Dei uma cortadinha aqui em 5K Tava rasgando um pouco Aqui tá fletado E nos extremos agulhos também fiz mais um corte aqui nele Certo? Aqui eu utilizei novamente Meu SLA2A CLA2A Da waves E novamente com o mesmo intuito A gente tá dando Trazendo as notas mais baixas pra frente E dando uma atenuada nos picos E deu uma engordadinha no som Que ficou assim E aqui eu utilizei bastante compressão Muita compressão aqui Desse drive Certo? Bom, nessa parte aqui galera Nesse trechinho aqui Essa música é feita pra dois guitarristas, né? Logicamente Tienso e Scott Lepis E eu tentei pegar a música Fui vendo vídeos de outras pessoas fazendo e tal Eu não tinha Eu não comprei a tablatura dessa música, né? Até mesmo porque agora as tablaturas dele Dessas músicas estão sendo vendidas por completo, né? O álbum completo Então não tem como comprar elas individualmente Aí o que eu fiz? Eu tive que ir pegando a música de ouvido mesmo Vendo outras pessoas tocando Vendo os vídeos deles tocando Então, nessa parte aqui Os dois tocam juntos, né? E é bem evidente Tá? E eu acabei Eu dupliquei ele E coloquei um aua Tá? Eu dupliquei ele Coloquei um aua E também dei um Vou ver essa técnica aqui Tá? Eu coloquei ele Oitavado, né? Então eu aumentei aqui Coloquei mais doze Mais doze, tá? Certo? Então é o mesmo preset Dual A Tá? E Só fiz duplicar aqui Esse Som Esse solo, né? E deixei ele Oitavado Ele ficou bem cheio Aqui Ficou bem bacana E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí